O carnaval mal terminou e os supermercados já estão com corredores repletos de ovos de Páscoa. Neste, os funcionários ainda estão colocando os produtos em exposição. Tem para todos os gostos e bolsos. E a estratégia dos fabricantes é atrair o interesse da criançada. Se o pequeno ainda nem come chocolate, não tem problema. O brinde é o suficiente para encantar. E o desafio para o pai é comprar ovos para os dois filhos sem fugir do orçamento. As crianças ficam vendo a televisão mostrando tudo e os mercados hoje põem na nossa cara. Então as crianças já vêm no supermercado e já estão querendo comprar. Você achou os preços mais altos esse ano? Bastante, bastante. A Alaide está pesquisando os preços antes de comprar para os netos. Ela já percebeu um aumento significativo nos preços em relação ao ano passado. Mas não vai deixar de presentear as crianças. O que a senhora está achando dos preços? Ah, está um absurdo. Não está fácil não. Está muito alto o preço. Mas fazer o que, né? É uma vez por ano só. A gente tem que dar, né? Porque você já fica esperando os ovos, né? De acordo com o índice de preços ao consumidor, o aumento do preço do chocolate nos últimos 12 meses foi de 13,32%. Valor acima do índice geral da inflação no ano passado, que ficou em 10,67%. Já o índice de preços dos supermercados indica um aumento menor no preço dos chocolates no último ano, de 6,47%. Índice menor ou maior, o fato é que o consumidor vai se deparar com produtos mais caros neste ano, em torno de 6% a 10%, muito por causa da alta do dólar. Mas para este supermercadista, a indústria deve ser cautelosa ao repassar esse reajuste. A gente percebeu isso tanto no preço quanto no mix. Eles reduziram a gramagem dos ovos, que eu percebi, e o mix também está mais enxuto. E o consumidor, você acha que também vai estar com o pé no freio um pouco mais cauteloso este ano ou ainda não tem como prever? Acho que é um pouco cedo, né? Mas assim, no geral o pessoal está se segurando mesmo. Agora, os ovos pequenos, como todo ano, saem primeiro, os ovos maiores ficam para os adultos no final e a gente sempre indica para não deixar sempre tudo para a última hora, porque pode ser que venha a faltar aquele ovo para a criança, né? O preço dessa barra de chocolate é de R$ 6,99. Já este ovo de Páscoa, que tem o mesmo peso, custa mais de seis vezes o valor da barra. E são diversos os fatores que explicam a diferença do valor do ovo de Páscoa para a barra de chocolate. Entre eles estão os famosos brinquedos. Tem carruagem, bolas e até sombrinha. Mas isso é só uma parte do custo. O ovo de Páscoa realmente tem um trabalho muito maior para ser feito. Demora muito mais para se produzir um ovo de Páscoa. A embalagem é toda manual. O custo de armazenagem, transporte, tudo isso influencia e acaba carretando um preço um pouco maior. Mas tem os porquês e vale a pena pelo fato de ser um ovo a degustação mais gostosa. Com tanta coisa puxando o preço para cima, as lojas especializadas têm de ser criativas para atrair o consumidor. Aqui é possível montar um kit para tentar economizar. Quem prefere montar um kit, temos a opção de muitas opções de trufa, tem também outras barras de chocolate. A gente pode montar kits legais para quem não quer dar o ovo de Páscoa. A gente pode montar um kit.